E em plena colheita da cana-de-açúcar, uma discussão se fortalece na região. A movimentação de veículos canaveiros nas estradas. Isso porque esses caminhões representam riscos em vias de muito movimento. No último fim de semana, dois acidentes de trânsito com vítimas reacenderam o alerta para os cuidados necessários nas rodovias. Basta iniciar a safra de cana-de-açúcar para eles se tornarem comuns. Os chamados bitrens, rodotrens e tremiões representam risco nas estradas. A maioria dos acidentes, incrível que pareça, mas é o condutor que não se atém ao trânsito do seu veículo. Então, às vezes, ele se distrai com alguma coisa, independente do que seja, e infelizmente acontecem os acidentes. Então, se o condutor que está no seu veículo de passeio, no seu automóvel, ele está aí transitando, ele tem que ter aí uma distância de segurança, verificar a situação aí para que ele venha com maior velocidade, ele tenha a noção, vamos dizer assim, dele fazer uma freada ou dele fazer um desvio com segurança, sempre. Dois acidentes chocaram a região no último fim de semana. O primeiro, na madrugada de domingo, quando um ônibus bateu na traseira de um bitren, próximo a Lins, região centro-oeste paulista, na rodovia Marechal Rondon. O motorista morreu e 21 passageiros ficaram feridos. No segundo acidente, na madrugada de segunda-feira, um ônibus com 40 passageiros bateu na traseira de um caminhão, na rodovia Anhanguera, em Cravinhos, região de Ribeirão Preto. Uma pessoa morreu e 36 ficaram feridas. Os veículos considerados pesados devem trafegar com carga máxima de 74 toneladas e comprimento máximo de 30 metros, mas muitos deles circulam de forma irregular, aumentando ainda mais os perigos. Ele está andando com 100 toneladas, com 80, 100 toneladas, tem gente que você precisa de ver. Ele tem uma parte, na parte alta do caminhão, você não pode nem ver a cana, tinha que estar lá dentro. Não, está para cima do Malhau, para cima da carroceria, das laterais da carroceria. Isso é falta de fiscalização. De acordo com dados da Polícia Rodoviária de Araçacuba, neste ano já foram registrados 10 acidentes envolvendo veículos canavieiros, seis deles com vítimas. O número está bem próximo do contabilizado em todo o ano passado, que totalizou 12 acidentes. Além da atenção dos condutores em geral, que precisa ser redobrada nesta época do ano, segundo o capitão da Polícia Rodoviária, os motoristas desse tipo de veículo precisam respeitar as normas de trânsito, já que o número de infrações é grande. Só de excesso de carga, no primeiro semestre deste ano, foram 244 autuações. Existe aí um aumento, dependendo da região, é óbvio, né, que não só Araçacuba, mas Penápolis e Andradina, entre 20% a 30% em relação a esses veículos transitando nas nossas rodovias. O Policiamento Rodoviário, ele faz a fiscalização, principalmente nesse transporte, ele faz uma fiscalização como um todo, não só em relação à carga, mas também ao sistema de iluminação do veículo, principalmente em relação às faixas refletivas, principalmente no período noturno, que é exigido dessas faixas, a visibilidade, em virtude aí do trânsito desse veículo no período noturno. O motorista de caminhão bitrem que for flagrado pela Polícia Rodoviária trafegando com excesso de carga vai ser autuado por infração grave, que equivale a cinco pontos na carteira de habilitação e pagamento de multa de R$ 127,00.